e sabe que eu tenho uma história de barco até um pouco também que uma vez eu tava no barco barco virou que lá em angra e as ondas tava muito alta porque em angra depois das seis horas não é recomendado sair de barco ainda mais barco pequeno e aí o barco virou e quando tipo a gente ficou esperando socorro tipo era a onda muito grande isso olhava para um lado para o outro não tinha para onde nadar não tinha direção você não via nada só água e aí sorte que já tinha um caminhão da itaipava que já tinha saído e me saiu e salvou eu fotógrafo e a outra menina porque eles não podiam parar lá só que a empresa não permite eles parar para coisa de tempestade mas eles resolveram salvar um barco um barco aí o barco só se eu demorasse mais uma hora para você ficar aí os caçam é comer vocês vocês não ia durar não que era lá onde estava caiu era pura cação então eu fiquei com aquilo entendeu cação mas também era cação de tubarão em angra tem muita cação aí eu fiquei com aquilo mas é porque o barco é pequeno então calma aí você tava no barquinho e aí quando vocês perceberam que ia virar vocês pularam não tinha que fazer porque não você percebeu que ia virar é isso ou virou com vocês lá não a gente não chegou a virar o barco não o barco foi enchendo de água porque a onda era muito alta foi jogando tipo a gente tava lá dentro do barco ainda aí quando o caminhão da itapava caminhão nada barco o barco é o meio da água quando o barco da itapava passou e salvou a gente gente que aflição e a menina que tava ainda nem sabia nadar ainda sei nada mas ali não adiantava você na b nadar ia morrer de canseira que eu não tinha nem para onde ir a direção de câncer de desespero né porque muito muito afogamento acho que vem disso você fica tão desesperado você pode até saber nadar você fica num choque ali que você pode enfim acontece o pior já pensou que você pode fazer mais 100 mil reais em apenas um ano com o canal de cortes no YouTube sem precisar aparecer pois é olha aqui na minha tela mais de 100 mil reais desde a criação desse canal onde você está vendo esse vídeo nesse exato momento você não só pode mas como também conseguirá aprender comigo tudo o que fiz para ter esses resultados incríveis nesse canal eu preparei uma apresentação explicando tudo o que fiz para ter esses resultados e para ver essa apresentação clique no link abaixo mas corre a a página logo ficará fora do ar